72 graus, madrugada mais fria, né? Mas no decorrer do dia as temperaturas têm aumentado. Não apenas aqui em Três Lagoas, né? Mas nas principais cidades da Costa Leste. Vamos dar um pulinho lá fora, ver como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só, céu aberto, nossa, que imagem linda da nossa natureza, nosso cartão postal aqui, a Lagoa Maior, né? Grama verdinha, porque choveu muito em Três Lagoas já esse ano, né? E olha aí, tempo maravilhoso, um dia muito bonito pra aproveitar. Como eu disse, o início da madrugada, na madrugada, inícios das manhãs aqui em Três Lagoas estão mais gelados, mas hoje a máxima é de 32 graus. E olha só, hoje ainda tem previsão de chuva para Três Lagoas em áreas isoladas, viu? Agora vamos conferir aí o tempo e a temperatura para amanhã, sexta-feira. Começando aqui em Três Lagoas, mínima de 15 graus e a máxima de 31 graus. Brasilândia, a mínima de 13 e a máxima por lá é 30 graus. Água Clara, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus. Ensolarado em Brasilândia é água clara, viu? Vamos saber a parecida do tabuado? Mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. Paranaíba, a mínima de 17 e a máxima de 31. E inocência, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Israel é com você. Muito bem. Ô, diretor, antes de chamar a próxima matéria, eu gostaria só de fazer um adendo, até aproveitar aqui a previsão do tempo que a Mari fez, só para mostrar um detalhe que tem tudo a ver com a próxima reportagem. Coloca aqui para nós aquela tela, mostrando a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas, já que a frente fria está atuando aqui em Mato Grosso do Sul, hoje pela manhã, 19 graus. Dá uma olhada nessa temperatura aqui, ó. A mínima registrada amanhã, 15 graus. E a máxima pode chegar a 31 graus. Olha a dimensão da amplitude. Ou seja, logo cedo, aquela temperatura gelada. Aí você está se preparando para ir para o serviço, já põe o agasalho.